Olá, gente, vem convidar vocês para o novo desafio do meu amigo Marcelo Iuca. É o seu novo álbum, Canções para Depois do Ódio. E você pode ajudar diretamente. Vocês sabem que o Marcelo Iuca não faz parte desse grande procedimento de jabá, grandes editoras, etc. É tudo muito alternativo. E o talento do Iuca você já conhece, um dos maiores poetas da música brasileira, alguém que merece muito o nosso apoio. Esse novo álbum do Iuca pode ser feito com a sua ajuda direto. E não é uma ajuda financeira sem retorno, é um escambo. Você entra, ajuda e você tem que entrar na página benfeitoria.com barra Marcelo Iuca, tudo junto. Benfeitoria.com barra Marcelo Iuca, tudo juntinho lá. E você pode doar no mínimo de 15 reais, é importante meter a mão nesse bolso, deixar de ser pão duro e ajuda que você tenha um retorno. Você ganha um CD fazendo essa ajuda. Eu acho que é uma iniciativa bacana, eu acho que o Iuca merece. É um poeta que tem uma história de vida, uma poesia que marcou bastante toda a nossa geração. E agora está precisando que a gente se mobilize um pouco numa nova política, inclusive cultural, dessa coisa mais participativa. Isso que a gente quer para a cidade, também quer para a cultura. O Iuca está inovando nesse sentido, assim como outros. Enfim, está feito o convite, eu vou doar amanhã, isso não é papo de deputado. Amanhã eu estou fazendo a minha doação, também quero contribuir. O Iuca é um grande amigo, uma pessoa das mais queridas, das mais sensíveis, e tem um olhar para o mundo que merece ser socializado. Vamos ajudar? Bemfeitoria.com barra Marcele Iuca. Grande abraço.